Deu ruim pra Carla Zambelli. Na semana passada, foi divulgado que na prestação de contas da campanha dela no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, no TSE, tem muita coisa errada. Engraçado, tem muita coisa errada em vários dos bolsonaristas, no Nicolas Ferreira, no Gustavo Gueia, na Carla Zambelli, todos eles, parece que é um modo exoperante, é usar a campanha eleitoral pra fazer maracutaia. Tá, no caso da Carla Zambelli, a coisa foi além, pelo que foi divulgado aí, a Carla Zambelli tem vários doadores aí que afirma não terem doado nada pra campanha dela. Um dos doadores, ele afirma categoricamente, eu não doei nada pra Carla Zambelli, não gosto dela, não jamais daria meu rico dinheirinho pra ela. Falsificaram a minha assinatura e ele mostrou, pois bem, esse doador então foi contactado, ele mostrou a assinatura dele em documentos antigos, nem precisou ele fazer uma assinatura em um documento novo pra alguém falar, nossa, aquela era a sua assinatura mesmo e você agora quer prejudicar a Carla Zambelli e escrever qualquer outra coisa no papel. Não, ele mostrou documentos antigos, ele, pra falar, ó, minha assinatura é essa, não é a assinatura que a Carla Zambelli colocou na prestação de contas de campanha dela. Ou seja, tem crimes aí de falsidade ideológica, no mínimo, fora outros crimes. Por isso, já foi pedida a prisão de Carla Zambelli por esses crimes. Lembrando, os documentos que ela utilizou continuam valendo, então, dependendo aí de como um juiz pode pensar, isso pode até ser situação flagrante, porque o documento tá valendo, ela continua aí gozando dos benefícios de ter falsificado a tal assinatura, porque ela continua sendo deputada federal, ou seja, a situação da Carla tá cada vez pior. Agora, pedir a prisão dela, já pro STF, pra que ela seja presa imediatamente, compete à Procuradoria Geral da República. Eu vou te falar, as últimas decisões da Lindora Araújo em relação à Carla Zambelli não foram nada boas pra Carlinha, viu? A Lindora, aquela que teve encontros secretos com o Jair Bolsonaro, aquela que teve encontros secretos também com o Flávio Bolsonaro, a Lindora, ela, por tudo que indica, é uma das maiores aliadas do Bolsonaro. E o Bolsonaro já falou, já avisou os seus aliados, já avisou todo mundo, olha, se a Carla for presa, se a Carla for caçada, lavo minhas mãos. Há deputados aí, Bolsonaro, vamos lembrar, né, o Bolsonaro joga todo mundo pelo meio do caminho, mas há deputados que o Bolsonaro, até fica assim, pô, vamos prender o rapaz, não sei o quê, por exemplo, Daniel Silveira, o Bolsonaro deixou ele pelo meio do caminho, mas ele tentou ajudá-lo no ano passado, em abril do ano passado, ele fez lá o indulto pro Daniel Silveira, que foi agora anulado. No caso da Carla Zambelli, o Bolsonaro fala, mas nem se ele tivesse poder pra ajudá-la, ele ajudaria, porque ele culpa a Carla Zambelli por ter perdido a eleição. Lembrando que, menos de 24 horas antes das urnas serem, serem ali, das pessoas, de começar a votação, não, urnas serem abertas não, mas de começar a votação, a Carla Zambelli foi num evento do PT, procurar briga, alguém a provocou, a pessoa que a provocou, pra piorar ela, não conseguiu nem, pra ver como que a esquerda é, é, né? Imagina se eu e o Thiago no evento de Bolsominis, o que acontece comigo, né? A Carla Zambelli tava lá no meio de um monte de petistas, o máximo foi um cara lá que começou a fazer piada na cara dela. Aí ela e os seguranças começaram a peitar o cara, o cara xingou ela e saiu correndo, ela foi correr, caiu igual um pedaço de cocô no chão, caiu, sozinha, ela tropeçou, caiu sozinha, aí resolveu pegar a arma e correr atrás do rapaz armado e passou assim pela cabeça dela, pô, que ideia boa que vai ser se eu render esse cara armado no meio de um barco com mais de 20 pessoas. Ela foi lá com a arma, rendeu um cara armado a menos de 24 horas antes da eleição, que ele pegou muito, mas muito mal e o Bolsonaro culpa a Carla Zambelli por ele não ter conseguido aquele 1,8% que foi o que faltou pra o Bolsonaro conseguir impor a ditadura dele, caso ele ganhasse a eleição. Eu peço aí sua inscrição no canal e já deixe aí a sua geladeira e seu freezer já estocado aí porque a gente vai beber muitas geladas aqui junto pra comemorar a prisão desses bandidos. Falou!